Até o último domingo, 3 milhões e meio de estudantes haviam acessado as notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. No site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, é possível ver os resultados individuais por área de conhecimento e a nota da redação. Com a nota do Enem, os estudantes podem concorrer a uma das 129 mil vagas oferecidas em universidades e nos institutos federais de ensino superior por meio do SISU. O sistema de seleção unificada. O período de inscrições do SISU vai de 7 a 11 de janeiro exclusivamente pela internet. Além das vagas, os candidatos podem usar a nota do Enem para concorrer às bolsas do ProUni, a financiamentos do Fies e para obter a certificação do ensino médio.